Hoje teve o primeiro encontro dos patronos. Fiquei amarradona de conhecer a galera também, porque já estou há uns meses dando aula lá no Patreon. E para quem não conhece, o Patreon é uma plataforma que eu dou realmente aula. E eu tenho uma linha de ensino que eu chamo os três pilares do bodyboard, que eu acho que são os três pilares que sustentam qualquer bom bodyboarder. Então, assim, foi legal ver eles em ação, ter filmado, ter feito esse primeiro encontro. Eu fiquei super feliz e estou animada também, porque eu estou vendo que o bodyboard está mudando ali a vida da galera. Então, acho que é isso que é o mais importante, é um esporte mágico. E eu fico muito feliz quando quando outras pessoas são ali também tocadas ali por esse esporte. Então, estou amarradona. Acho que foi um grande diazinho aí de manhã com os patronos aqui da Onda Vela. O bodyboard para mim mudou a minha vida nestes últimos dois anos. Para terem uma ideia, eu fumava cigarro, já não fumo, faço exercício físico, comecei a fazer matinais com os meus amigos, a apanhar ondas. Mas, pá, nunca pensei que isto fosse mudar a minha vida como mudou, para melhor. Música Música Música